Música Fala rapaziada, beleza? Welcome, 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 welcome to another video E bom pessoal, olha, estamos aqui na minha série de Pixelmonzinho, bom do zero, bom do três, né? E bom galerinha, no último episódio eu derrotei o treinador lendário e eu também falei pra vocês sobre o novo treinador que lançou, né? E bom, vai estar aí na descrição o treinador pra vocês, que vocês deixaram muitos likes no último vídeo Então mano, vamos arrebentar de like nesse aqui também pra série continuar, velho Que ela só vai continuar se você arrebentar o botão de gostei E vocês sabem, velho, toda vez que lançar alguma novidade de Pixelmon, eu vou trazer em primeira mão pra vocês, galera Então mano, deixa o like se você não quer que a série acabe, que eu continue trazendo as coisas do Pixelmon pra vocês, beleza? Então é nóis, galerinha Bom mano, uma coisa que eu fiquei bastante feliz nesse novo trailer do Pixelmon, velho Foi aquele Pokémon, o Buizel, né mano? Que era um Pokémon que o Ash tinha, tá ligado? E mano, ele nunca foi adicionado no Pixelmon antes Ah, vá, se ele tá sendo adicionado agora É óbvio que ele não tem sido adicionado antes, né Wolf? Mas meu, eu fiquei muito feliz, mano Ele é um Pokémon muito da hora, velho Eu lembro que no anime, velho Nossa, meu Deus do céu, quem aqui tá me chamando igual um retardado no Face Meu Deus do céu O cara não para, velho E é incrível, né mano, é incrível Quando você não tá gravando, ninguém te chama, né mano Aí você começa a gravar, todo mundo começa a te chamar É a maldição, é a maldição, não é possível não É a maldição da gravação, não é possível não Aí beleza, deixa eu realar aqui E o Buizel era um Pokémon que ele teve que treinar muito, tá ligado? Pra ele ficar forte Por isso que eu achei ele muito zica da balada, velho Então vamos ver aqui o Pokémon que eu peguei no último episódio, galera Vocês lembram que eu derrotei o treinador lendário que era eu mesmo? Então, que eu podia pegar qualquer Pokémon que eu queria e quisesse? Então, eu peguei o Pokémon que eu queria Vocês estão prontos? Vocês estão preparados psicologicamente pra ouvir isso que eu peguei? Vocês estão preparados? Bom, pausa o vídeo Ó, vou falar, você pausa o vídeo e você comenta qual Pokémon você acha que eu peguei, velho Ó, então vamos lá, ó 3, 2, 1 Pausa o vídeo e comenta qual Pokémon você acha que eu peguei É, se você acertou Você deixa comentar Mas eu peguei esse danadinho aqui Esse danadinho aqui Sim, eu tinha o direito de pegar ele Porque eu derrotei o treinador lendário lá Então, eu falei pro Pro cara que cria aqui do servidor e fala Eu quero o Mewtwo O Mewtwo O Mewtwo Por que eu escolhi o Mewtwo, galera? Eu gosto muito dele, mano Eu gosto muito dele mesmo Então, vamos ver como ele veio Ai, não 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 Não, meu senhor Não Não, 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 não Não, não, não Não Tudo menos isso Tudo menos isso Tudo menos isso Não, 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 não Ah, mano Eu tô muito triste Eu tô muito triste, mano Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia O quão triste eu tô, mano Não, 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 não Não, mano Não, não Eu tô muito triste Muito triste mesmo, velho Ele veio Careful, mano É a pior nature Que existe pro Mewtwo Na face da terra, velho Mano Não Mano É eu na vida Não é possível, não, velho Não é possível, mano Tipo assim Você vai lá Ganha de um treinador super Mano Super forte Aí você vai lá, mano Você tem o direito de pegar Qualquer Pokémon que você quer Você pega o seu Pokémon preferido Pra ele vir Encanar a tree ruim Meu Deus Eu queria estar morto Uma hora dessa Pra quem não sabe, galerinha Os Pokémons do tipo Psico Eles são bons, velho Quando aumenta o Special Attack Dele E aqui no meu caso Ele tá diminuindo o Special Attack E aumentando o Special Defesa, velho Que que eu vou querer com o Mewtwo Com o Special Attack diminuído Não, 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 não Tipo Todos os ataques deles São baseados em Special Attack Acho que só aquele de luta Que não é baseado em Special Attack Meu Meu Deus Ai, ai Mas fazer o que, né Acontece, né, velho Infelizmente Os Pokémons lendários Não dá pra gente ficar bridando, né, velho Pra quem não sabe bridar É quando os Pokémons Tipo assim, eles Como que eu vou falar Eles formam um Pokémon só, tá ligado Por exemplo O Dragonite e o Charizard Eles podem ser bridados, tá ligado Eles podem ser facilmente bridados Tipo o Dito O Dito pode ser bridado Com qualquer Pokémon O Tirandre com o Charizard Pode ser bridado Então, mano É muito bom Só que os lendários Não podem, mano Tipo assim Eles meio que formam um filho, tá ligado Digamos, os Pokémons Com esse negócio de bridado Só que os lendários não dá Porque os lendários não tem sexo, velho Eles não são homens Ou são mulheres Eles não são nada, basicamente Ai, meu Deus Eu tô muito triste Mas beleza, né Beleza Vamos aqui pros salves de hoje Depois dessa confusão toda aí, né Vamos pros salves de hoje Que eu tô muito triste com isso tudo Eu devia muito ter pegado um mil, né, velho Eu devia muito ter pegado um mil Que daí um mil eu conseguia fazer a máquina de clonar E que a máquina de clonar eu conseguia fazer Eu dou outros mil tchus, né, mano Ai, mano Meu Deus Mas beleza O primeiro salve aqui de hoje, mano É pro Wallace Barbosa Um salve, meu querido Muito obrigado por apoiar o canal, beleza Tamo junto, velho Vamos aqui pro segundo de hoje Olha lá Todo mundo Todo mundo tá falando, mano Beleza O próximo aqui é o Crash War BR Beleza Um salve pra você também, meu querido É nóis E eu vou lá pro último aqui de hoje É... É o Goku Black Meu Deus O Goku Black assiste os meus vídeos Meu Deus O Goku Black assiste os meus vídeos Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo, mano O Goku Black é... É complicado Pra quem viu o Dragon Ball Super Tá ligado, né Mas, mano Se quiser, aparece aqui no cantinho Nos inscritos, galera Já sabe Comenta seu nome aí nos comentários É óbvio E também deixe o seu like Porque eu vou olhar Eu vou olhar, hein Seus malditos Mas beleza, meu Eu vou chorar um pouquinho agora Porque o meu Mewtwo Ele veio careful Eu já volto com vocês, beleza? Bom, galerinha Agora vamos conversar um negócio Bom Eu não sei quem que eu vou colocar Do sexto treinador lendário Eu não sei qual youtuber Eu vou colocar E nem sei qual tipo Qual tipo de Pokémon Eu vou colocar pra ele Se vai ser dragão Se vai ser... Sei lá Elétrico já foi Olha, foi elétrico De fogo, de água Psico E grama, né E planta, né Então, velho Faltam alguns tipos Falta dragão Tem, mano Metal Tem normal Tem... Deixa eu pensar, mano A água já foi Mano, tem muito tipo de Pokémon Mano, tem voador Que pode ser também voador Tem muito Pokémon lendário voador Que pode muito ser, tá ligado? Tipo... Sei lá Ho-Ho Ou esses negócios É... Eu posso até fazer um treinador lendário Lendário mesmo Só com Pokémon do tipo lendário Tá ligado? Então, eu tô pensando seriamente Em fazer isso Mas, bom, galerinha Já que o meu Mewtwo Veio uma merda Uma merda, mano Pode-se dizer uma merda Só legal de voar em cima dele aqui, né Que, mano Eu acho o Mewtwo, mano Se treinar Do jeito que eu treino o meu Mewtwo Ele fica perfeito Ele consegue até levar Um time de lendários Sério Se ele vier com a nature boa E treinar Do jeito que eu gosto de treinar Meu Deus Tá lagando o meu Minecraft Mewtwo Sai daqui Sai daqui Meu Deus Se treinar do jeito que eu treino, velho Dá pra você levar Até um time inteiro De lendários, velho Sério Dá pra você levar muito Tipo assim Até time com Mewtwo Tipo assim Tem cara que não sabe treinar Digamos assim O Mewtwo, tá ligado? Tem que colocar certos ataques especiais dele Pra fazer ele certinho Então o que eu quero fazer agora, galera Eu quero ir atrás de uma jungle Jungle Hills Jungle M Porque lá sim Vai ter o nosso Mew, velho Que eu vou fazer A máquina A máquina de clone Ó, tem um Mega Venossauro aqui Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Só pra tirar uma pira aqui Pera aí Vou pegar o Greninja Ah, vou pegar Vou pegar o Greninja Vai Greninja Waterpulse Ai, eu sou muito burro, mano Sou muito burro Pokémon Aquático Toma X4 De Pokémon de grama Ai, cara Burro Vai, Tiranta Rebenta Nossa, Tiranta Você tá fraco, hein, meu irmão Mas também O cara é level 110 O cara também é level 110 Você não quer mais nada, né Meu Tiranta é level 70 E vai derrotar ele ainda Ó lá Vai, Tiranta Vai, Tiranta Ah, Tiranta Você deu mina paçoca Deu mina paçoca Beleza Ótimo O que a gente veio Opa Opa Drop All Beleza Pra que serve isso? É pra colocar aqui, né Beleza Então, mano Vamos atrás de uma Jungle, galera Que vai ser um lugar Onde eu quero pegar O meu novo Mew, velho Pra nem fazer o meu Mew Tchucco Venha com uma nature boa, mano Eu gosto de um Modeste Mano, pra mim A melhor nature pro Mew Tchucco é o Modeste, mano Sério É o Modeste E eu gosto bastante dele Nossa, não sei por que Que tá zoando assim Pra ficar voando, velho Misericórdia Então, velho Vamos achar aqui a Jungle Bem provável Que no próximo episódio Eu já volte Dentro de uma Jungle, galera E tentando caçar Esse novo Mew Com vocês, né, velho Porque vai ser Muito louco, velho Eu acho muito massa Colonar o Mew Tchucco Eu tenho duas Eu tenho duas Master Ball Então, mano Tá suave pra gente Ó, tem o Mega Shades Art ali Tá suave pra gente Pegar ele, mano Eu vou gastar mesmo, mano Na verdade, eu acho que Eu vou tentar fazer Mais Ultra Ball, velho E vou tentar Pegar o Mew Tchucco Na Master Ball Porque o Mew Ele fica fácil, mano É só a gente ter Um ataque elétrico Que paralisa ele Que a gente consegue Numa boa pegá-lo, tá ligado? Na última série Eu peguei o Mew Com uma Ultra Ball Uma Ultra Ball normal Tá ligado? Então eu vou fazer Isso mesmo, velho Mas beleza, galera Eu vou achar a Jungle Eu vou fazer Várias coisas aqui E no próximo episódio Eu já volto na Jungle E tentando achar O nosso querido Mew Demorou, galera? Então se curtiu esse vídeo Por favor Deixe o seu like aí embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal, beleza? Se inscreve no canal, galera E ativa o sininho aí do lado Porque é pra você receber Todos os vídeos No seu celular Na sua box Que você sempre recebe Uma notificação, beleza? Bom, aqui embaixo Também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat, beleza? Então me sigam lá Também que é muito importante Vamos ter mais dois vídeos Além desse Hoje teremos o final do XY Então, mano 9 e 10 Estejam aqui no canal, beleza? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto